Oi crianças, oi famílias, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keila do Sem Marinha na Atividade Machado do Bersalho 2 E hoje eu trouxe para vocês famílias uma pintura sensorial para vocês estarem realizando com os nossos bebês Eu estarei mostrando os materiais que nós estaremos utilizando E em seguida nós estaremos vivenciando essa pintura sensorial E depois nós voltamos, então vamos lá? Bom famílias, aqui estão os materiais que nós estaremos utilizando para nossa pintura sensorial Esta pintura estará estimulando a coordenação motora fina, o tato, a percepção visual através das cores durante a realização da proposta Nós estaremos utilizando um copo descartável, de sal, farinha de trigo e água Para que nós possamos fazer uma tinta comestível Para que os nossos bebês possam estar preparando junto com vocês Além disso, nós estaremos colorindo com corante alimentício Para que fique bem natural, para que os nossos bebês possam levar a boca e explorar durante Estaremos utilizando anilina na cor verde, rosa, laranja, amarelo e roxo Iremos utilizar macarrão cru Para que os nossos bebês possam estar estimulando ainda mais a curiosidade e o tato deles Nós estaremos utilizando ele inteiro e cru Fita adesiva Pode ser qualquer fita que vocês tenham em casa Eu estarei utilizando a fita crepe Uma espátula ou colher para estar mexendo os ingredientes Um pote plástico Craft branco, caso vocês tenham em casa Ou cartolina Ou papelão Estaremos utilizando também uma embalagem transparente Um plástico que vocês tenham em casa transparente Ou vocês poderão estar utilizando o plástico filme PVC O que vocês tenham em casa? Uma espátula ou colher para estar mexida Vamos nos ver com tudo Aqui em氏 Vamos citar o telhado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto